Me trombou esse dia e veio no meu barraco Tá com as amigas, toma um mal olhado Olha, essa mina já me mandou recado Tá com as amigas, toma um mal olhado Toma cuidado, toma cuidado Fala que abraça, que chama de amiga Que tá na sua casa, que é tarde o meu Toma cuidado, toma cuidado Fala que abraça, que chama de amiga Que tá na sua casa, que é tarde o meu Toma cuidado, toma cuidado Fala que abraça, que chama de amiga Que tá na sua casa, que é tarde o meu Toma cuidado, toma cuidado Fala que abraça, que chama de amiga Que tá na sua casa, que é tarde o meu Logo levei do Igui foi Kisaro Homem ela tá pica, barulhando becos e vi ela da favela Me trombou esse dia e vi no barraco Tá com as amigas, toma um mal olhado Olha, essa mina já me mandou recado Tá com as amigas, toma um mal olhado Toma cuidado, toma cuidado Dela que abraça, que chama de amiga, que tá na sua casa, que tá do meu Toma cuidado, toma cuidado Dela que abraça, que chama de amiga, que tá na sua casa, que tá do meu Toma cuidado, toma cuidado Dela que abraça, que chama de amiga, que tá na sua casa, que tá do meu Toma cuidado, toma cuidado Dela que abraça, que chama de amiga, que tá na sua casa, que tá do meu E aí, gamefuckinsano, lança essa pedrada pra elas